Olha, vamos saber do movimento da rodoviária na capital? Foi intenso hoje pela manhã. Muita gente que passou o feriado em Belo Horizonte aproveitou até o último segundo para voltar para casa. E a expectativa é de que a movimentação continue até a semana que vem. Porque muita gente ainda vai dar uma grudada geral aí nos dias. Vamos lá! A hora da despedida é sempre difícil. É porque a gente passou por um ano muito difícil esse ano devido à epidemia e agora deixar é difícil, né? Mas tem que voltar para casa, né? Aí infelizmente, né? Tem que voltar. Trabalho no chão, né? Mas tem gente que deve prolongar o feriado até o próximo fim de semana. Por isso, entre os dias 8 e 19 de outubro, devem passar pela rodoviária da capital 163 mil pessoas. Cerca de 680 ônibus devem embarcar e desembarcar no terminal por dia, resultando num movimento diário de quase 15 mil passageiros. Em Minas Gerais, entre as cidades mais procuradas, estão Almenara, Governador Valadares e a Serra do Cipó. Para outros estados, os destinos mais procurados são as praias do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e as cidades de São Paulo, Campinas, Brasília e Goiânia. Entre os moradores de Belo Horizonte, que deixaram a cidade neste feriado, 80 mil viajaram de ônibus. Se comparado ao mesmo período de 2019, os dados de 2020 registram uma queda em torno de 50% nas partidas e chegadas. A redução é um reflexo do distanciamento social. Com tantos passageiros saindo ou chegando, o feriado prolongado em meio ao contexto da pandemia reforça o alerta para as medidas de proteção contra o novo coronavírus. Os deslocamentos, sem as devidas medidas de controle para barrar a Covid-19, podem contribuir para o aumento de casos da doença. É perigoso, né? Então, assim, não fico tranquilo.